E como surgiu o boxe na vida de vocês, velho? Porra, cara... O turco foi saindo na mão lá em São Vicente. Porra, na minha mão lá em São Vicente. Meu cartel lá no Ilha Porchat, lá, porra, meu cartel lá é invejável, cara. É muito melhor do que meu cartel no boxe profissional. Eu tenho tanta luta lá. Não precisa muito também, né? Só lutou com os caras lá da Moça Cega, caralho. Porra, Daniel, tem um camarada meu que fala isso, caralho. Porra, meu. Mas o boxe às seis e meia da manhã e contava as histórias que não tinha pra ninguém pra ir lá, velho. Lá em São Vicente. Não, lá em São Vicente, lá no Ilha Porchat. Porra, eu sou invicto lá no Ilha Porchat, mano. Na Ilha Porchat. Suspeitíssimo. Suspeitíssimo. Não, agora que ele frequentava o Ilha Porchat. Há 25 anos atrás, não, uns 23 anos atrás, não. Ainda lá não era suspeito, não. Porra, meu irmão. E aí eu... Não, eu sempre fui muito encrenqueiro, brigava, brigava muito na rua. E meu pai sempre foi muito apaixonado pro boxe também. E meu pai assistia, eu ficava assistindo as lutas e tal, mas na minha época não existia as academias de boxe assim, com muita divulgação, que nem tem hoje. Até a academia de boxe é, que as pessoas falam boxe voltado mais pra qualidade de vida. Não tinha, dentro das academias, não. Existia aquelas academias de fundo de quintal mesmo, o que era, meu irmão? Chegou lá, os caras, dois dias de treino no mesmo dia, tu já tava saindo na porrada. Não tem nem opção de não fazer spa, hein, né? Não tinha opção, não tinha aquela... Ah, vou treinar pra emagrecer, vou treinar. Aí eu comecei... Aí eu tô voltando no dia do trampo, de bike. E uma academia que era embaixo da arquibancada portuguesa, fechou e o cara abriu ali na divisa. É, na academia da praia ali, do lado onde era o Caissara. E aí eu passei, eu falei, boxe? Falei, porra, legal, porra, sempre vou subir. Subi lá pra ver qual é que era e tinha um coroinha, aqueles tipo... O treinador do rockball boa, tá ligado? Falou mexicano. Aí, porra, cheguei lá. Aí, porra, ele me atendeu e tal, não sei o que. Eu falei, porra, gosto de boxe, porra, queria conhecer e tal. Ele, porra, vem conhecer, vem fazer uma aula e tal. Aí eu fiz um treino ali já, do trampo, saí do trampo. Fiz um treino. Pô, falei, caralho, mal... Aí eu tinha um cara, porra, essa... Isso foi, ficou muito marcado pra mim. Tinha um cara batendo pushing ball, né? E pushing ball, tipo assim... Pô, tu vai pensar, pô, vou treinar boxe. Tu vai pensar em quê? Porra, pula a corda e bater pushing ball. Porque nos filmes que tu vai ver é isso. Vai ver isso. Tu vai ver isso. E tinha um cara batendo pushing ball, plá, 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 no maior style. Aí o cara depois foi bater saco com o estilo. Falei, caralho, mas esse cara é foda. Porra, quero ser que nem esse cara. Aí, porra, comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a me desenvolver ali. Aí o cara já era veterano, já de boxe. Aí fui fazer uma luta, porra, tomou um pau, malano. Sabe o que é o cara? O Sandro, que é árbitro. O Sandro? O Sandro, porra. Qual era o sobrenome dele? Caralho, o Sandro... Eu sei quem é, mas eu não lembro do sobrenome dele. Eu também não lembro, mas, porra, era o Sandro. Puta, esse cara tinha mó estilão mesmo. Era Sandro Martins, não era? Sandro Silva, Sandro Martins, alguma coisa assim. É, é um bagulho assim. Porra, aí eu falei, caralho, mano. Eu vi aquele cara batendo pushing ball, falei, porra, meu irmão, isso aqui é irado. E aí, porra, me amarrei no boxe, velho. Me amarrei. E depois daí eu fui que fui. Fui embora. Eu comecei vendo... Já falei isso aí, né? Pô, eu lembro da facul. Eu não sabia que tu gostava de boxe. Tipo, eu fui saber depois de quando a gente se formou que eu sabia que tu gostava de boxe. Não, pô, na facul o pessoal sabia. Eu tinha até o site, pô. Mas eu não sabia. Eu era teu amigo e não sabia. E aí, não, e aí se liga, porra. E eu conheço todo mundo do boxe, né, cara? E aí, porra, eu acompanhava a porra de um site Round 13, Round 13, porra. E o cara escreveu matéria direto, pá. E, porra, eu acompanhava, tal. Me amarrava. Repostava, eu tenho uma página no Facebook Boxe Evolution, que às vezes eu colocava lá as matérias dele e tal. Aí eu lutei, fiz a luta aqui preliminar do Popó. E aí depois o cara me ligou. Tu me ligou? Foi no... Eu falei, porra, preciso entrevistar esse cara. Porque o Popó lutou, tinha 5 mil pessoas lá na porra da Helena Santos. Aí, mas... A luta que mais vieram barulho foi a do Felipe. Eu falei, não, preciso entrevistar esse maluco. Falei, não, quem que é esse cara, né, velho? Por que que... Foi o luto com o Renato Pedro. Renato Pedro, lutador duro, mas todo mundo já tinha ganhado dele. Não é nenhuma grande luta. Quatro roundzinho. Ganhou do maluco. O pessoal vibrou, gritou pra galera. Falei, não. Eu conhecia o Felipe, mas eu falei, não, preciso entrevistar, preciso dar espaço pra esse cara, né. E ele já tinha me conhecido pessoalmente. Já? Tá vendo? Já tinha. Aonde? No... Caralho, como é que era o nome? Pô, tinha uma luta do Carnês Furacão. Sei. Lá no Robinho. Sei, sei, sei. Esse maluco chegou bêbado pra gente. Ele chegou bêbado, bêbado, bêbado pra caralho. Vermelho de bêbado. Chegou assim pra mim e falou, porra, eu faço uns eventos de boxe aí, como é que eu faço pra vocês? Ele fala, eu gosto pra caralho de vocês, não sei o que. Eu tava, eu e o Denis. Aí, aí eu cheguei, eu cheguei e falei assim, não, manda um e-mail pra nós, a gente vai lá com o Bita. Nunca recebi esse e-mail, óbvio. Nem lembra. Nem lembra, velho, certeza. Aí depois de tempo, quando eu vi ele, eu falei, caralho, era o maluco bêbado lá. Era o maluco bêbado. Pô, era aquele cachaceiro, caralho. É o cachaceiro, filha da... O cara é bom, né? É, o cara é bom. Aí, aí, aí fui entrevistar o Felipe. Aí ele me ligou, me entrevistou, pô, eu falei, caralho, pô, tá de Santos, velho? Falei, porra, tá louco? Aí ele pô, é, pô, vem treinar aqui com a gente, não sei o que lá. Pá, aí ele começou a treinar lá na academia. Mas ele foi depois que eu ainda. Foi, foi depois que tu. Eu, eu, eu lembro quando... Mas foi o primeiro contato que eu tive, segundo contato que eu tive com ele. Foi aí. Porque eu lembro quando eu comentei da tua academia com ele. Tipo, eu já sabia, aí, mais pra frente, eu já sabia que o Daniel gostava de boxe. Aí eu falei, pô, eu... Vai, vai, vai. Aí eu falei, pô, descobri uma academia aqui perto de casa que tem um horário que eu posso treinar. Tu conhece o cara? Aí ele falou, pô, pode ir lá, mano. O Felipe é foda. Deixa aí. Mas isso aqui não é minha, não. É, é a que tava aberta. Mas não era essa que eu tava tomando. É, o Felipe bebeu a quente dele. Tá louco? Vazou? A gente quer dar um beijo, né? Ele deixou deitado o bagulho? Acho que eu não pôs deitado, caralho, velho. Vai ser, vai ser no lado de embora. Tem um gole de cerveja. Aqui, mas mostra aí. Eu tomei um gole da cerveja aqui e deixei, ó. Caralho. Ô, Daniel, porra é mexicano. Depois a gente fala do Gabriel, mano. Faz um teste com o menino, pô, pra ele ver se vai ser um bom estagiário. O Gabriel, o Felipe, o Felipe falou assim pro Gabriel, Gabriel, por que tu não morre, velho? Tu tá ocupando espaço na terra, os embriões que nem tu vi. Aí eu conheci esse filho da puta assim, tá ligado? Aí eu vim... Só que aí tu me perguntou, né? Tu conhece o Felipe Molê das Academias? Eu falei, conheço. Pode ir lá treinar, é da hora. Eu tinha que visitar ele lá. Aí você foi treinar.